Bom, vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma breve revisão sobre a química orgânica, tá? A química orgânica 2. Os assuntos para o teste da segunda unidade, o que vai cair? As funções orgânicas contendo oxigênio, que são os álcools, os fenóis, os aldeídos, os acetonas, os ácidos cabocílicos, os ésteres orgânicos e os éteres, tá? Obrigado. Bom, lembrando que o assunto de hoje é funções orgânicas contendo oxigênio, tá? Vamos conhecer, nesse contexto, as funções orgânicas que possuem o elemento oxigênio ligado à estrutura molecular, tá? Daqueles que foram citados anteriormente. Bom, o primeiro grupo, né, que a gente vai falar é os álcoois. Bom, o grupo OH, mais conhecido como hidroxila, caracteriza essa função. Quando este agrupamento se liga diretamente ao carbono saturado da cadeia, a cadeia carbônica, o nome de álcool, tá? Por exemplo, eu tenho aí essa estrutura, eu tenho dois carbonos ligados ao OH em destaque de vermelho, tá? Na cor vermelha. Então, como é que eu vou formar a nomenclatura desse álcool aí? Seguindo as regras da cadeia dos hidrocarbonos, a gente só vai mudar o sufixo, tá? Aqui no caso dos álcools, a gente coloca O. Então, vai ficar dois carbonos, et, ligações simples, an, e a terminação do álcool, ol, tá? Então, vai ficar etanol. E a fórmula molecular ficaria C₂H₅OH. Lembrando que o H que está ligado ao oxigênio não conta junto com o H que está ligado ao carbono, tá? Porque são coisas separadas. Bom, o próximo é o aldeído. A presença da carbonila, tá? Que é o carbono com dupla ligação com o oxigênio, na extremidade da cadeia carbônica caracteriza essa função. Então, eu tenho aqui, ó, o carbono, tá? Ligado com o oxigênio e uma ligação com o hidrogênio. Então, a nomenclatura dessa cadeia carbônica é metanal, também conhecida como formadeído. E como é que ficaria a fórmula molecular aí? C₂H₂O, certo? Essa seria a fórmula molecular de um aldeído. Bom, cetonas. Como os aldeídos, as cetonas também possuem uma carbonila ligada, tá? A diferença é que esta ligação deve estar ligada ao carbono secundário, sempre no carbono secundário. Como mostra aí. Então, eu tenho três carbonos, tá? Lembrando que o carbono secundário está sofrendo uma dupla ligação com o oxigênio. Então, três carbonos, prop, ligações simples, an e terminação do cetona, que é una, vai ficar propanona, certo? Então, essa é a nomenclatura, tá? Dos cetonas. Repare que o carbono ligante se encontra no meio da cadeia carbônica, tá? Sempre vai ser o carbono secundário. Ácido carboxílico. Essa função é caracterizada pela união dos grupos carbonila, que é o carbono ligado com o oxigênio, e a hidroxila OH, tá? Como mostra aí na imagem, tá? E isso aí é o grupo funcional do ácido carboxílico. Quando essa estrutura está ligada à cadeia de hidrocarboneto, identificamos essa função por conta dessa carbonila aí, tá? O R ali, que está na figura, é onde você vai encaixar o hidrocarboneto e montar a cadeia de ácidos carboxílicos. O próximo, tá? Grupo funcional é o ésteres, tá? O grupo funcional com C e 2 oxigênio, tá? Presente em cadeias carbônicas que dão o composto da classificação de ésteres, tá? E esse nome aí, dessa cadeia que está aí na imagem, é etanoato de mentilo, tá? Este aqui se caracteriza pela presença de elementos do oxigênio juntamente com o grupo carbonila, tá? Que é o C ligado ao oxigênio. Éteres, tá? É o composto que possui um átomo de oxigênio ligado a dois grupos orgânicos, tá? Então, eu tenho aí, ó, o oxigênio no meio ligado a dois radicais, ou seja, nos dois lados eu vou ter hidrocarbonetos ligando, certo? Os éteres são identificados pela presença do elemento oxigênio entre os carbonos, tá ok? E, por fim, os fenóis. Que é a classe orgânica caracterizada pela presença da hidroxila, tá? Ligada diretamente ao anel aromático. Lembrando que os fenóis vão ter o anel aromático, tá? O anel benzênico. É o que caracteriza a cadeia carbônica, tá? É a presença desse anel. E aqui a gente vai ter uma sequência de atividades. Para fixar o conteúdo da melhor maneira possível. e aí Obrigado. 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 Obrigado.